Com os braços, com as pernas, com a voz eu louvo ao Senhor Eu posso cantar, dançar, ser feliz Viver minha vida como eu sempre quis Eu posso escolher entre o mal e o bem Eu posso fazer o que eu quiser Mas nem tudo me convém, eu escolho o bem Nem tudo me convém Eu escolho o bem, nem tudo me convém Com os braços, com as pernas, com a voz eu louvo ao Senhor Com os braços, com as pernas, com a voz eu louvo ao Senhor Eu posso cantar, dançar, ser feliz Viver minha vida como eu sempre quis Eu posso escolher entre o mal e o bem Eu posso fazer o que eu quiser Mas nem tudo me convém, eu escolho o bem Nem tudo me convém Eu escolho o bem, nem tudo me convém Fazer falar, difícil é viver Pra ser cristão preciso escolher Fazer o bem, afastar do mal E ponto final Fazer falar, difícil é viver Pra ser cristão preciso escolher Fazer o bem, fazer o bem, me afastar do mal E ponto final Eu escolho o bem, nem tudo me convém Nem tudo me convém Eu escolho o bem, nem tudo me convém Eu posso cantar, dançar, ser feliz Viver minha vida como eu sempre quis Eu posso escolher entre o mal e o bem Eu posso fazer o que eu quiser Mas nem tudo me convém Mas nem tudo me convém Eu escolho o bem, nem tudo me convém Eu escolho o bem, nem tudo me convém Eu escolho o bem Eu escolho o bem, nem tudo me convém 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 O que é isso?